Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades aqui do canal. Um agradecimento em especial à Vicinitec, que me forneceu os quadros e a bicicleta para poder apresentar aqui para vocês as novidades da empresa. Para quem não gosta de Vicinitec, a Vicinitec é uma empresa chinesa, conceitada no Brasil há um bom tempo já, fabricando aí quadros, bicicletas e acessórios para a sua bike e peças de reposição também. Então, hoje em especial eu vou apresentar a série Savan, que está aqui na minha mão, que é o lançamento da fabricante, que é uma evolução aí da série Elite 2, que a gente já conhece. A diferença da série Savan é basicamente o design, como vocês estão vendo aqui, o peso está praticamente o mesmo em relação ao Elite, que vai ser falado em outro vídeo aqui para vocês, porém, tem um grande diferencial dele, que é justamente eixo passante. Só que no caso do Savan, um alerta muito importante, gente, o Savan não é eixo boost, ele é 12x142, e o quadro à disposição para venda vai ser o quadro de eixo passante. A bicicleta, que está aqui atrás, na coloração vermelha à disposição, eu vou explicar mais detalhes dela também no vídeo sobre ela, mas deixar um alerta bem importante. Nas bikes, existe a versão de 9mm, blocagem padrão para a Kubo Shimano, e nós temos o eixo passante de 12 para padrões Ram Eagle. Nesses casos, a versão de 9mm não será comercializada à VUSA, apenas na bike completa. Outra informação importante, que aí a galera vai ficar muito feliz em saber, o peso do quadro. O peso do Savan, no tamanho 17, pesa 1,530 kg. Caixa de direção Tapered inclusa, junto do kit, furação para caramaiola de apenas um lado, não possui o furo, no caso, no canote. Aqui embaixo nós temos a passagem de cabos, dos freios no caso, então você vai ter todo o cabeamento interno, se possível a visualização aqui. E coloração você vai ter o verde com preto, e você vai ter o vermelho com preto, que está aqui na bike. Garantia da Vicinitec é de um ano contra defeito de fabricação, e a unidade esta daqui, assim como a bicicleta, estão à disposição para venda e envio imediato para todo o Brasil. Se for de São Paulo, a bicicleta já entrega montada, e o quadro também pronto para utilização. Um alerta também de suma importância sobre esses quadros. Recomendação de limite de peso do ciclista, no máximo 90 kg. Isso é uma advertência da própria fabricante. Então, eu estou repassando para vocês, para não passar informação para o artigo. Se você gostou do vídeo, quer saber mais alguma informação adicional, ou quer fazer a execução da compra, pode me acionar aqui pelo YouTube, pode me acionar pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Lembrando que colorações adicionais ou tamanhos adicionais são sob encomenda. A unidade 17 se encontra à disposição. Max Bike SP. A sua bike shop na internet.